Eu já estou com a minha entrevistada especial no estúdio do programa da Tamires, a Valdete Esperandio Cruz. E a Valdete, eu sempre falo, quando ela aparece nesta época toda vestida em rosa, porque quer dizer outubro rosa, o Moarama rosa, e nós temos muito o que falar a respeito. Já estamos quase aí no final de outubro, né, e ela vem trazer um recado bem legal para todos nós, e eu espero que vocês participem. Tudo bem? Tudo ótimo! A Valdete é do Rotary Club Catedral. Moarama Catedral. Moarama Catedral, isso. Porque são vários clubes, e ela é do Catedral. Exato. E que tudo começou, né? A campanha começou pelo teu clube, né? Exatamente. Nós tínhamos o movimento Outubro Rosa, que é um movimento mundial, né? Acontece no mundo inteiro, mas aqui o Moarama era algo muito incipiente ainda, sabe, Tamires? Então, há nove anos atrás, foi escrito esse projeto, baseado em várias coisas que foram acontecendo, e aí a gente apresentou esse projeto ao presidente do nosso clube, naquela época, que era o João Cabrelli, e ele abraçou o projeto, assim, de forma ampla e restrita, apoiando não só a mim, que assumi a coordenação do projeto, mas a todos nós, os companheiros do clube, que também se juntaram. Tanto é que fazem nove anos que nós estamos, como a gente sempre diz, né? Com o pé na estrada, fazendo o movimento Marama Rosa acontecer. Nossa, mas já faz tudo isso? Pois então, nem a gente, às vezes, acredita que tudo isso já aconteceu. E é verdade. Bom, pandemia, quem que não se reinventou na pandemia? Todos. Até nós tivemos que nos reinventar para estarmos aqui. Ela sentadinha longe de mim, com seu microfone, tudo por motivo de que? De contaminação. Então, nós estamos afastadas uma da outra, assim, não precisamos usar máscaras. E agora, eu quero saber como que vocês se reinventaram. Porque, olha, essa mulher, ela inventa, ela reinventa, e ela faz coisas assim, como diz, é do arco da velha. É, eu acho que a criatividade, ela é importantíssima quando a gente está tratando de um assunto que é pesado, né? Quando a gente fala da campanha, quando a gente traz a baila, os assuntos relacionados às doenças, especificamente, né, relacionada ao câncer, em relação à mulher, o câncer de mama, né? Que é a campanha mundial de Outubro Rosa, ela é especificamente voltada à questão do câncer de mama. Só que o movimento Marama Rosa, Tamires, nós pegamos esse gancho há nove anos. Da campanha mundial, de algo que já existia, de algo que tinha muitas referências, ainda muito incipiente no estado do Paraná, na própria, aqui em Umarama, na nossa região, nós praticamente não tínhamos, era muito pouco as ações que eram feitas, alusivas ao Outubro Rosa. Então, nós usamos o poder de disseminação e de até material, né, que já existia, constituído para que a gente pudesse dar o primeiro passo baseado num chão muito firme, né? Porque também não tínhamos muita experiência, só sabíamos o que queríamos fazer, que nós queríamos realmente nos mobilizar e mobilizar a nossa sociedade acerca do assunto, dos assuntos, quebrar paradigmas em relação à doença, estudar sobre a doença, discutir sobre ela, falar abertamente, né? E a gente falava lá atrás, assim, que quando nós íamos conversar com qualquer pessoa que fosse, da família que tivesse uma pessoa com câncer, que estivesse sendo tratado, ou mesmo os nossos familiares, quando iam dirigir o assunto em relação a uma pessoa que era portadora de um câncer, que estava tratando, que estava se cuidando, ou até havia perdido a vida por conta da doença, As pessoas diziam, e todos os nossos ouvintes vão entender perfeitamente o que eu estou falando, porque isso, ela se dá em todas as famílias. Quem nunca ouviu falar, quando uma pessoa ia se referir ao câncer, chamar de doença ruim? Verdade. Uma coisa, assim, que era assim que era tratado. Morte. Era desse jeito, exatamente. Então, as pessoas tinham medo, elas tinham receio, elas tinham pavor de falar a palavra câncer. Então, assim, eu acho que esses nove anos de promoção em saúde e de prevenção de doenças, em relação à saúde da mulher, em relação à saúde do homem, em relação à saúde da criança e do adolescente, com um foco voltado às campanhas, às orientações, em relação à doença ou câncer, dos seus mais diversos modos e nas mais diversas idades e sexos, vamos dizer assim, eu acho que o movimento, ele fez um grande papel. Porque eu percebo que as pessoas hoje, elas têm coragem de falar sobre o assunto, elas vêm aqui, você as entrevista, elas dizem, né, como elas se sentem. E assim, a gente não pode se esconder também atrás do rosa, que é uma cor linda, né, de tudo que é bonito, que a gente faz, que é lúdico, mas nós sabemos que por trás de tudo isso existe a doença, existe as pessoas em sofrimento, existe as pessoas que às vezes não têm o acesso que deveria ter em tempo adequado, não têm acesso a uma alimentação adequada, porque também não tem informação, né, eu acho que falta muita informação. Então, assim, realmente o ano passado com o tema virando a página, o movimento quis dizer, naquele momento, que estava na hora da gente também se reinventar. O movimento precisava se reinventar. Que deu tão certo daí com este ano. Ninguém imaginava que nós teríamos uma pandemia. Exatamente. Então, assim, é claro que muitas ações nós vamos continuar desenvolvendo, porque a gente precisa muito continuar chamando a atenção das mulheres, dos homens, ou seja, da sociedade como um todo, para a gente continuar discutindo esse assunto, se aprofundando nele, buscando conhecer muito mais sobre a doença, sobre as formas de você se prevenir dela, de promover a sua saúde e também de quais são os seus direitos em relação aos tratamentos, aos medicamentos, aos acessos dentro do próprio Sistema Único de Saúde, dos planos de saúde, quais são as leis que regem tudo isso. Então, este é um ano realmente de bastante mudança. Bastante mudança. Agora, a minha pergunta é a seguinte, porque geralmente o outubro rosa começa no começo do mês. E agora? Então, nós começamos no começo do mês. Porque quando começava, eram várias palestras, encontros e tudo mais. A pandemia afetou isso? Não, não afetou isso. Afetou a forma da gente fazer. Mas, assim, este ano a gente agregou outros parceiros. Tudo vai da mobilização que você consegue fazer, as pessoas que você traz para junto, porque o movimento é isso. O movimento não somos nós sozinhos. O movimento é um envolvimento de toda a sociedade. Sim, por as pessoas e o movimento. Organizada, através das empresas, das instituições públicas e privadas, das pessoas como um todo. Então, o movimento é isso. Ele é composto por isso e pelas pessoas que fazem ele acontecer. E as pessoas aprenderam a fazer o movimento girar. Então, assim, muitas coisas aconteceram. Muitos parceiros novos que chegaram, já chegaram fazendo a diferença. Então, o movimento foi aberto esse ano pelo grupo Butterfly, que é um grupo de mulheres ciclistas. Então, elas fizeram, no sábado, uma missa campestre, lá na igrejinha dos cafeiros, né? Então, assim, um agradecimento, nossa, assim, do fundo do coração, porque elas realizaram um evento maravilhoso, um movimento de oração, de agradecimento, de fé, de reflexão, né? Então, assim, nós iniciamos o movimento com chave de ouro. E, para a gente, isso é fantástico, né? Porque é o movimento acontecendo por si só. Exatamente. Claro, e tudo diferente. Tudo diferente. Tudo diferente. Essa missa campestre já foi ao ar livre exatamente por conta disso. Então, seguindo todas as regras, mas tinha mais de 150 pessoas participando. No ar livre, isso não implica em nada. Então, foi feito, foi feito diferente, e houve uma adesão e houve um passo diferenciado, né? Então, está acontecendo desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Em relação às palestras, que você sabe bem como são, né? A gente sempre está fazendo aquele combo, né? De profissionais, dos mais diversos profissionais, e a gente está sempre aí nas empresas, a gente está nos clubes de serviço, nas mais diversas instituições que o movimento é convidado a se fazer presente através da informação. Esse ano, nós optamos, óbvio, porque também não tínhamos muita opção, né? De fazer online, né? É isso aí. É online. Tudo está acontecendo online. Então, todas as reuniões, elas acontecem online, as pessoas estão todas ali presentes e ausentes, como diz outro, né? Está presente participando, não está aqui, como nós duas estamos, mesmo em distância, mas as pessoas estavam participando. E isso ainda está acontecendo. Ainda continua acontecendo. Nós tivemos roda de conversas através da RUP, né? Que é a Rádio Universitária Paranaense. Então, nós tivemos, assim, duas quinta-feiras com duas rodas de conversa. Nós estivemos já visitando outros meios de comunicação para falar sobre o movimento. e as palestras que estão sendo gravadas e nós estamos levando, daí, essas palestras gravadas. Elas vão gravadas, principalmente para o Rotary, né? Ai, que bacana. Vai a palestra e aí eu vou também para a gente poder fazer um apanhado, né? De como as coisas estão se dando. Por que a palestrante está ali daquela forma, né? E não presencial. Porque a gente também prima. Pelo cuidado, né? Porque, realmente, a gente precisa cuidar. Por mais que as pessoas acham que não, que não acreditem, né? É essenciais os cuidados que são preconizados. E nós estamos super atentos a eles. Então, a gente tem tomado todos os cuidados para que as ações possam realmente acontecer, Tamires. Então, agora, finalizar. Vamos finalizando o mês. O que vai acontecer? Então, nós estamos aí após, nessa segunda quinzena do mês de outubro, nós dependíamos, né? E dependemos da autorização da vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, que é a grande condutora desse processo, do que pode, do que não pode, de como pode, junto com o COI, que é um comitê que foi formado por profissionais gabaritados, que estão estudando a legislação, que estão estudando os indicadores, que está vendo o comportamento do vírus na cidade, né? Por isso a gente não pode relaxar. Verdade. Então, não é porque saiu um decreto que vai ficar aí um tumulto de mil pessoas no centro da cidade, como a gente tem visto acontecer. Acho isso irresponsabilidade. Desculpa se alguém se ofendeu, mas é minha opinião, né? Então, assim, a partir do momento que você não faz, você tem o direito também de dizer que você considera aquilo errado. Então, eu considero errado você gerar aglomerações e, em especial, né? Que essas aglomerações, elas não respeitem o uso da máscara, a higienização das mãos. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o vírus está aí. Todo mundo é passível de ser acometido. Em especial, se a gente estiver com a nossa imunidade baixa, a nossa saúde não estiver bacana, se a gente não estiver cuidando bastante dela, né? Então, nós estamos sujeitos, todos, sem exceção. Então, se eu gosto de você, se eu gosto, eu tenho que cuidar. Eu não posso colocar você em risco. Eu acho que essa consciência, essa cidadania, nós temos que exercê-la, tá? Então, nós seguimos tudo o que o Decreto 242, de 2020, editado pela Prefeitura Municipal de Moarama, ele trazia para a gente como regra para a realização de eventos, o requerimento que consta dele, que você tem que preencher. Nós fizemos essa documentação detalhada para que a gente pudesse ter... Alteramos a programação, mudamos a programação para que a gente tivesse um tempo maior de discussão em relação no como fazer, né? E aí a gente encaminhou toda essa documentação para eles, né? Para que a gente possa fazer no dia 24 do 10, nosso sábado, amanhã... Amanhã. Amanhã, a nossa carreata. Então, nós já fizemos essa ação. Então, assim, a gente conclama a nossa sociedade organizada, as empresas que participem com a gente, né? Lembrando que o nosso tema da campanha esse ano é marque um encontro com a vida. Então, assim, marque seu encontro com a vida. Se você pode fazer alguma coisa pelos outros, participe da nossa carreata, que será, então, no dia 24, amanhã, sábado, saída na Avenidas AL, próximo da empresa Alimentos AL, que é um lugar um pouco mais longe de aglomerações. As pessoas deverão ir com os seus carros já ornamentados, usando máscara, né? Não vai ser permitido ficar saindo dos carros, descendo para fazer grupinhos de bate-papo. Então, a gente vai estar, assim, com bastante rigor. Então, a organização também vai estar ali usando de todas as regras que são obrigatórias. Então, estaremos seguindo essas regras. E a gente convida todo mundo para que esteja conosco. Essa ação, ela envolve uma decoração de todas as praças por onde a carreata vai passar. Então, vai ser um trabalho que a gente realmente será grande. Eu espero que a gente tenha condição de realizá-lo da forma que a gente idealizou, porque você idealiza, e do que você idealiza para você realizar de concreto, existe muitos passos. A gente espera que realmente a gente consiga realizar toda a decoração de todas as praças, que são oito, porque essa carreata, ela sai de lá, pega o sentido da Avenida Brasil, chega na Praça da Catedral, vem pela Garcia Cid, é a avenida que nos leva até a Praça da Bíblia. Então, chegando na Praça da Bíblia, nós vamos descer, fazer o contorno e pegar a Avenida Paraná. Então, a Avenida Paraná, seguindo a Avenida Paraná até a Santos Dumont, Arthur Thomas, Miguel Roçafa e o Opecã. O ponto final será lá no Hospital Opecã, em homenagem aos pacientes que estão em tratamento, que estão internados, que estão se cuidando, que estão sendo cuidados pela equipe de profissionais da Opecã, que nós também queremos homenageá-los nesse dia. E, para que tudo isso aconteça, nós estamos buscando as mais diversas parcerias, porque essas praças terão padrinhos, serão decoradas por grupos da sociedade mesmo, por empresas, por instituições privadas e públicas. Então, nós teremos clubes de serviço que serão padrinhos dessas praças. Que bacana, gente. Então, a gente está envolvendo a comunidade para que todo mundo participe e diga, nós apoiamos, eu apoio o Moarama Rosa. Ele é nosso, Tamiris. É verdade. Às vezes, a gente esquece, a gente fica focado no Outubro Rosa e a gente esquece que nós temos um movimento nosso. Eu sou muito bairrista. E que tem movimento e que tem que... Quando essa logo foi criada, eu honro muito a logo do Moarama Rosa, porque eu sou realmente bairrista. Então, eu puxo para nós. É um movimento mundial, é um movimento mundial, mas nós temos o nosso movimento de acordo com a nossa realidade. Cada um tem o seu. Exatamente. E a gente trabalha em cima disso e eu queria muito que as pessoas realmente tomassem para si o Moarama Rosa. O Moarama Rosa é meu. Eu vou carregar ele no peito e nas costas, como eu faço. Sempre. Eu carrego no peito e nas costas o movimento Moarama Rosa. Até porque ele não trata só do Outubro Rosa. Ele trata também do Agosto Azul e ele trata do Novembro Dourado. Então, nós fazemos assim de forma a atingir toda a nossa sociedade. Ninguém fica de fora. quando a gente discute as causas das doenças e de como a gente pode fazer para promover mais saúde e prevenir as doenças. Em cada um dos semáforos, eu peço muita colaboração, a gentileza dos condutores dos veículos. Nós teremos equipes distribuindo material educativo. As pessoas estarão com máscara, as pessoas estarão com luvas, entregando material educativo para em todos os semáforos. Desde o primeiro lá na Receita Estadual, esquina lá da nossa casa, até do supermercado Cidade Canção, descendo a Avenida Paraná. Então, assim, recebam com carinho, leiam o material, se instruam, passam para alguém. isso chama-se educação popular em saúde. A população precisa conhecer, entender e assumir a sua responsabilidade em relação ao cuidado com o seu corpo. E é verdade. Eu vou deixar você bem à vontade para você reforçar o convite, então, para amanhã, para a gente encerrar. Então, está, dia 24, amanhã, sábado, 10 horas da manhã, saída da carreata, tá? 10 horas da manhã, então, vamos chegar antes para a gente se organizar, né? E fazermos aí um grande movimento. Então, não quero perder a oportunidade de dizer para vocês que nós estaremos encerrando a campanha Uma Hora é Uma Rosa no dia 31 do 10 com o passeio ciclístico em zona rural. Então, 31 do 10 é no sábado, tá? Terão diversas rotas alternativas para que as pessoas possam optar por elas, né? Maiores, mais longas, de mais difícil acesso, né? Para aqueles que já são realmente ciclistas profissionais. A saída, e a chegada será na entrada da estrada Jabarandi, porque já é um ponto muito conhecido de todos os grupos ciclísticos da nossa cidade, tá? Então, a saída e a chegada será lá. Nós teremos os horários alternativos a partir das 8 da manhã até as 16 horas da tarde. Eles terão esses horários para sair. Eles vão nessa janela toda durante esse tempo inteirinho, eles poderão estar passando por lá e falar estamos participando e nós vamos estar ali para recebê-los e tocar para frente e depois esperar o retorno deles, tá? vai ficar com vocês o telefone de contato. Precisa fazer inscrição antes nesse telefone de WhatsApp, nós precisamos ter esse controle, tá? também aqui todos os cuidados, né? Nós vamos decorar com os balões as bicicletas, mas assim, todo mundo de máscara, álcool em gel constante em todos os pontos em que houver as paradas, também todo esse cuidado. E aí, assim, a gente realmente quer que esse dia seja um dia muito especial. Eu ainda não consegui, se alguém estiver nos ouvindo e tiver semente de IP rosa para doar para a campanha, eu agradeceria imensamente. Porque eu ainda não consegui, né? A gente consegue de outras cores, mas a do IP rosa está um pouco mais difícil. Eu agradeceria de coração se alguém conseguisse essas sementes, porque a gente quer em todos os roteiros nós queremos plantar um IP rosa, que é um grande símbolo da campanha no Movimento Morama Rosa. Muito obrigada, Tamires. Foi um prazer enorme poder revê-la pessoalmente. Estava com muita saudade, muita mesmo, né? Acho que a gente tem aí uma história muito bacana. Então, o Rotary Club Morama Catedral, você sabe, tem um amor e um carinho muito especial por você. Obrigada. Então, em nome do nosso presidente Wanderlei Rosa, de todos os nossos companheiros e companheiras, muito grata, muito grata pelo espaço, tá? E a gente conta com vocês, 24 de 10, Carreata, 31 de 10, Passeio Ciclístico. Vamos lá, meus amores. Pois é, ela deu o recado, né, como sempre, ela faz com que vocês entendam bem tudo o que vai acontecer. E eu vou ficando por aqui com ela, que Deus abençoe vocês também, daqui a pouquinho eu volto. Muito obrigada, sucesso, e parabéns, tá? Você é demais.